Bom, você que tá assistindo ao programa, ou ouvindo a gente também, né, que é tudo, é uma multiplicidade de mídias incrível aqui, vou lançar mais uma pergunta e você, ouvinte, vai ter que me responder com toda a sinceridade do mundo. E a vida sexual, hein? Vai bem? Ou você daqueles que concordam com a afirmação de que qualquer gato vira-lata tem uma vida sexual mais sadia que a nossa, hein? Bom, independentemente da tua resposta, você tem que ouvir com atenção esse nosso bate-papo que começa agora. Tô recebendo aqui no estúdio, estamos recebendo aqui no estúdio do Morning Show, os atores Emiliano Dávila e a Monique Alfradique. Olá, bom dia, Edgar, bom dia, ouvinte. Prazer estar aqui. Prazer em receber. Bom dia a todos, tudo bem? Olha, vocês estão lá, vivendo Marcelo e Tati na peça Qualquer Gato Vira-Lata tem uma vida sexual mais sadia que a nossa, que tá em cartaz no Teatro Gazeta aqui em São Paulo. Daqui a pouco eu vou dar o serviço completo. Mas vamos lá, Emiliano, Monique, dá pra gente começar aqui com a pergunta que é a seguinte. Esse contato com o público e o contato com o texto da peça, propriamente dita, né? É, ensinou algo a vocês, como, tô falando pessoa física agora, sobre sexo, sobre amor? Ah, eu acho que quando fala de relações amorosas, eu acho que todo mundo se encaixa, né? Independente de como você... Gostei dessa expressão, caiu muito bem. Essa encaixada foi ótima. Independente da idade, né? Assim, acho que quando a pessoa tá apaixonada, quando a pessoa começa a se envolver com alguém, a pessoa começa a abdicar de postura, que às vezes você fala, imagina, nunca faria isso. E aí quando você tá apaixonado, você vê, você começa a fazer tudo por aquela pessoa e acaba... Eu acho que o espetáculo, acho que o principal do espetáculo é o amor próprio. Eu acho que é isso, é você se amar antes de você amar outra pessoa. Quero saber que loucura aí você já fez, é uma coisa impossível por amor, vai. Olha, eu já fiz uma loucura que foi... Eu tinha acabado de pegar... Eu tava fazendo aula ainda de autoescola, E aí um namoradinho meu me ligou, fez um doce e falou, Ai, Monique, tô doente. Eu fui, peguei o carro e peguei o carro da minha mãe escondido e fui tentar levar um remédio pra ele. Não tinha senhora de encarta ainda. Não, não tinha nem carta, não tinha nada. Tinha nada, exatamente. Simplesmente eu detonei o carro da minha mãe na garagem, foi porque eu não conseguia fazer barriga. Ainda bem que você não conseguiu sair da garagem. Ainda bem, nada por acaso. Poderia ter sido pior, né? Mas as maiores loucuras que a gente faz na vida, com certeza, são por amor. E você, Emiliano? Vai, conta uma aí pra gente. Ai, uma loucura. Ah, não faz o bom moço, Emiliano. Ah, não sei, agora não me lembro. Ele tá muito no personagem. Não, não. Você perguntou sobre a plateia, né? Eu acho que a plateia, ela mostra o quanto ela se identifica nos momentos de piada, né? Nos momentos que a gente dá as gags e ela ri para um personagem ou para a piada do outro, a gente vê com quem mais ela se identifica, né? Eu acho que isso fica bem claro. E a plateia mostra mais ou menos de que lado tá, né? Porque desse triângulo, né? Dos personagens, pra quem que ela tá torcendo mais, pra quem que ela se identifica mais nesses momentos. A gente percebe isso. O Nelson... Vai, vai, vai. Pode ir. O Nelson Rodrigues falava que o dinheiro compra até amor verdadeiro. Vocês concordam? Olha, eu não... Difícil concordar ou discordar de alguma coisa do Nelson Rodrigues, né? Não tenho... Eu acredito que há casos, sem dúvida. Não tira a razão de Nelson Rodrigues. Há casos e há situações que realmente é amor. Ele fala verdades tão absurdas, né? Contundentes. É. Mas... Não, acho que não. Fala, Ellen. Não, a peça tem o texto semelhante ao do filme? Sim, na verdade... É a mesma... Na verdade, o espetáculo veio primeiro e o roteiro foi feito a partir do... Do espetáculo. Isso, do espetáculo. Tá. E aí, eu quero que vocês conversem um pouco, assim, sessão... Já que hoje é sexta-feira, né? Sessão Conselho para Ouvinte. Aham. Uma das coisas que marca muito, assim, nesse texto é a coisa da... Você brinca com a biologização do relacionamento, né? Aquela coisa, assim, de... Não, é o papel do macho, o papel da fêmea. É. E como se... É... E como se aborda isso nos dias de hoje, porque, né? Não tem mais a coisa da caçação, só pelo macho e tal. Exatamente. A postura da mulher, desde que o espetáculo foi escrito pelo Juca, há quase 20 anos atrás, isso... A postura da mulher mudou muito hoje em dia, né? A mulher hoje em dia não tem... Não espera mais, assim. Então, ela tem mais uma personalidade de ir atrás do que quer e mesmo sendo o relacionamento. Então, a gente até adaptou algumas coisas, algumas reações, tiveram algumas adaptações juntamente de todo o elenco conversando. Até a gente teve a aprovação do Juca recentemente, que ele foi lá conferir o espetáculo, por conta disso. E uma coisa também é hereditariedade, outra coisa é gênero, outra coisa é sexualidade, comportamento. Então, na verdade, ele brinca com isso, mas, na verdade, ele sabe que é um pensamento machista de um personagem, né? Não é o pensamento do Juca, nem de agora, nem daquela época. É de um determinado personagem que se utiliza da teoria da evolução para criar um pensamento machista, na verdade. Para quem não conhece o texto do Juca, como é que são os personagens de vocês? Vocês falaram que as pessoas vão se identificando com um, com o outro. Quem são esses personagens que contam essas histórias de relacionamento? A Monique faz a Tati, que é a protagonista da história, que é uma garota que vive um relacionamento conturbado com o Marcelo, que eu faço. Que é um menino convencido, boa praça, que... Que esnoba ela. Exatamente, que ignora. E aí ela vai buscar a ajuda do professor, numa aula de biologia, né? De evolucionismo. E ela vai buscar a ajuda desse professor, explicando a situação. E ele diz que ela não dá certo, porque... E a partir do comportamento dos animais, ele vai encaixando isso na vida dela. Como se a fêmea deveria se comportar daquela forma e o macho daquela. Então, assim, como se ela não tivesse com o comportamento correto. Porque ela tá errada. É. O que ele fala, é o bordão dele, tá errada. E aí o Marcos Nauer vive o professor. E aí, a partir disso, ele começa a tentar ensiná-la nesse sentido. Só que ela começa a embarcar, só que o feitiço... Na prática, a teoria é outra, né? É, o feitiço vira como do feiticeiro. E aí, na verdade, começa uma dubiedade da Tati de com quem ela deve ficar. Se é aquele cara que ignora ela e ela sofre por ele. Ou se é aquele cara que faz tudo por ela, tá sempre ali e ela não reconhece isso. E aí começa essa dubiedade pro final do espetáculo. Só dá pra saber o final, só ainda assistir. Vou fazer uma perguntinha de biologia, então, já que fala de Darwin. Darwin, na América Latina em geral e no Brasil em particular, o Darwin é mal traduzido. A gente aprende na escola que é a sobrevivência do mais forte, mas na origem das espécies tá escrito The Survival of the Fittest, o mais apto. E no Darwinismo, o mais apto, muitas vezes é você se esconder. O que sobrevive é o que se esconde, né? Falando de Darwinismo, vocês já tiveram alguma situação na vida de vocês que vocês tiveram que se esconder, que se encolher pra sobreviver? Ah, com certeza, né? Com certeza. Por exemplo. Vocês ficaram meio em dúvida agora. É, não, com certeza. Eu acho que não se esconder, mas você... Eu acho que no dia a dia a gente passa por isso. Às vezes você tem que engolir sapo, tem que passar por desapercebido por algumas coisas, de repente, que possam te incomodar, mas se você se colocar naquele lugar, se você tiver que falar naquele momento, se posicionar, talvez isso seja ruim pra você. Então, às vezes, você tem que ter jogo de cintura, principalmente na nossa profissão, né? Sempre que a gente faz merda, o melhor é se esconder, né? Opa! Seria uma preservação, assim, como o Darwin, né? Só que da dignidade, digamos. Deixa eu marcar essa frase aqui. Ó, tem uma pessoa que quer perguntar aqui pra vocês, por favor. Edgar, você sabe que eu tô até um pouco zonza aqui hoje, viu, Paulinha? Fala, Gabi. Primeiro que a Monique é maravilhosa. Muito obrigada. Mais a linda e camiliano do céu. Pelo amor de Deus, da onde você surgiu, menino? Olha, foi... Teve a ver com sexo também. Você fica sem camisa na peça, não? Fica... Ah, aliás, a gente fica nu. Aliás, é bom até um convite aí, tá? Olha, a propaganda é nossa, Monique. Então me dá o ingresso depois, tá, Monique? Exatamente. Tem um momento que a gente tem nosso momento mesmo de pegação, que acontece o ato do casal. Aí nós ficamos em, como é que eu posso dizer, trajes íntimos? Trajes íntimos. Uau! Olha só, eu fico imaginando aqui quando o Juca criou, fez isso, ele partiu de observações desse universo, né? Do comportamento afetivo entre as pessoas. E foi especialmente... Desculpa te interromper, mas foi especialmente escrita pra filha dele, porque ele viu a filha dele exatamente naquela situação de sendo enganada toda hora por um cara que enganava ela. E aí ele resolveu, ele falou, cara, minha filha não tá pra estantação, vou ter que fazer disso um espetáculo pra ela poder entender. Pois é. E aí, nessa mensagem pra filha, talvez não sei se a intenção dele foi, a princípio, foi uma intenção primordial de criar um guia, porque é difícil criar um guia, uma receita pra essa questão tão plural, né? Que envolve tantas outras coisas que fazem parte desse complexo ser que é o humano, né? Mas eu queria saber de vocês o seguinte, a arte do relacionamento, de se relacionar, tá mais na busca pela perfeição ou na aceitação das imperfeições que fazem parte da gente, que compõem o ser humano? A aceitação das imperfeições. Com certeza, a aceitação das imperfeições. Não tem relacionamento perfeito, né? E se você busca, eu acho que a perfeição, você vai estar sempre num conflito, né? Porque vai ser, nunca vai ser o que você espera. Primeiro consigo próprio, né? É. Porque você já se esbarra nas suas limitações, nos seus problemas, né? Nas suas projeções em relação a outra pessoa. Então, quando bate com as projeções da outra pessoa, então aí, ou você aceita ou, né? Ou então vai dar problema. Ô, Monique, você viveu uma personagem, A Regra do Jogo, que tinha um relacionamento extremamente conturbado, né? Que tinha uma mudança de classe social. Isso. E aí ficava com uma pessoa de outra classe social. Era, era. Porque eu acho que o relacionamento vem muito da admiração também. Ali o que aconteceu foi que, assim, a minha personagem, A Regra do Jogo, a Tina, ela era casada com o Rui, que era vivido pelo Bruno Mazeu. E aí, ele perde tudo e eles vão morar na favela. E aí, ele fica muito desestimulado ali e quer viver só uma vida boêmia. Então, de boemia. Então, ele fica ali, ele só quer beber, ele quer... Tá feliz ali. Só que ela começa a perder a admiração por aquele cara. Não tem aquele cara que acorda cedo, que vai atrás, que batalha, sabe? Que é uma coisa que ela tinha. Então, ela começa a ver no outro. Por isso a mudança ali do relacionamento. Por isso que ela começa a ficar com o personagem que era do Fabinho Lago. E aí, eu acho que... Porque eu acho que por conta exatamente dessa admiração pelo outro, né? Eu acho que isso tem a ver muito com o relacionamento. Quando você admira a pessoa que você tá, já é quase 50% de um relacionamento. Boa. Alguém pergunta as perguntas? Ela, hein? O quão... Depois da peça, vocês concluíram o quão importante é o sexo na vida do casal? É 90%? É quanto? Olha, não é tudo, mas é 100%. E aí, Monique? É... Eu acredito que pra... Eu acredito que tem que ter o diálogo. E eu acho que tem que ter essa... O espetáculo, acho que você entende esse amor próprio. Eu acho que você tem que... Você tem que tá feliz consigo mesmo. É... E feliz naquele relacionamento. Porque tem que ser uma troca. Não pode ser só uma... Só um doando, doando. Porque isso desgasta. Vamos entrar nesses temas mais, digamos, polêmicos e picantes. O Juca, ainda falando dele, o autor da peça, ele escreveu a peça, diz que as mulheres deixaram essa posição de ser caça pra se tornarem caçadoras. E que isso seria o motivo, né? E por esse fato seria a causa principal das desilusões femininas. Vocês concordam com esse... com isso? Com essa visão? Eu concordo que elas deixaram de ser caça pra ser caçadoras. Porque a mulher de hoje mudou muito, assim. Ela trabalha, ela cuida dos filhos. Ela consegue se ramificar nesse sentido. E a sociedade também exige isso. Mas eu acho que o olhar do homem ainda não mudou perante essa mulher. Eu acho que o homem ainda precisa daquele lado... Mocinha, dona de casa... Eu não preciso disso não, Monique. O quão perdido... Ok, você vai ser só. Emeliano, o quão perdido estamos... Tem que ser muito macho pra isso. Eu também acho. Deixa eu chamar a Natália, a mulher dele. Entra aqui, Natália, pra conversar com a gente. Emeliano, conta pra gente quanto nós, homens, estamos perdidos diante desse novo paradigma. Então, cara, eu acho que às vezes os homens podem ficar um pouco perdidos, podem assustar um pouco. Mas eu acho que a gente tem que entender, cara, que a mulher quer tanto quanto a gente, gosta tanto quanto a gente, sente tesão tanto quanto a gente. Entendeu? Então não tem porque os jogos de relacionamento vão mudando ao longo do tempo, né? É só uma questão de adaptação. Se a gente tiver consciência que nesse jogo os prazeres são... Os dois têm que ganhar. Exatamente. Por que não ganhar os dois? Seu livro lança quando? E traição? Como é que vocês lidam? Tem como superar? Na conversa? Ai, olha, eu já... Eu já... Eu já... Traí e foi traída. Ah, já perdoou. Eu já perdoei. Já sofri traição e já perdoei. E continuei com a pessoa, assim. Perdoei... Não é que eu perdoei cada uma na sua casa. Mas foi uma questão que morreu ali? Ficou? Ou ficou aquilo ali? Fica voltando, assim. Ah, nunca volta a mesma coisa, né? Fica uma desconfiança, mas o nosso relacionamento, esse passado não deu certo nem foi por isso. Foi o desgaste mesmo do tempo, mas eu perdoei. Queria fazer uma pergunta individual pra vocês, usando uma metáfora. Vamos falar da conquista. Leopardo vai atrás da caça. Aranha fica dormindo, monta a teia e espera cair. O que é melhor hoje em dia, leopardo ou aranha? Cara, eu sou leopardo por natureza, assim, eu preciso da conquista, eu preciso da batalha, amante e guerreiro. Tem que estar pra mim, né? Mas é uma questão pessoal mesmo. Acho que nesse momento cabe aí no nosso quadro as intervenções, as interjeições de Faustão. Porra, é, meu? Emiliano leopardo, meu, brincadeira. E a Monique, e você, mulher? Ah, eu sou meio coruja, posso mudar o animal? Biologia final. Eu sou uma coruja, eu sou mais de olhar, eu fico mais olhando. É, mas é rapina ainda, hein? É, eu sou mais de observar, assim, não sou... Mas é uma árvore de rapina. Não sou uma leoparda. Paulinha, vai. A Monique tem um projeto novo vindo por aí, não tem, Monique? Tenho, tenho. Agora já há 15. Exatamente, estreia a secretária do presidente no Multishow. É uma série de humor, produzido pela Mixer e dirigido pela Júlia Jordão, com texto do Emílio Boechat. E conta a história da Ilde, que é uma menina que vem do interior do Rio de Janeiro, que é uma cidade fictícia. E ela sai de torneiras com o sonho de se tornar a secretária do presidente, porque ela vem do interior. E é uma menina que sempre gostou muito de política, então ela acha que vai ser muito fácil quando chega em Brasília. Percebe que não é nada daquilo. E ela foge de casa, na verdade, fugida da mãe, a Leona Cavalli, que cria a Ilde muito pervorosamente, muito reprimida pela mãe. E aí ela vai pra Brasília e aí só que as coisas não acontecem da forma que ela espera e começam os conflitos da série. E você, Emiliano, também tava no Vai Que Cola, né? Também do mesmo Multishow, né? Alguma projeção aí pra um futuro próximo? Não, então agora eu me afastei um pouco do Multishow porque eu fui fazer uma pós-graduação em roteiro. Então eu dei esse tempo pra mim esse ano pra estudar, me dedicar aos estudos. E agora eu tô voltando com essa peça agora. Imagina que deu a facilitar isso na tua ação como ator, né? Facilita muito, cara. Ajuda muito. Não só pra escrever, mas pra atuar também, né? O entendimento dramatúrgico como um todo, né? E a função do personagem, o papel ali. Nossa, mudou muito a minha vida. Foi sensacional, assim. Foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos tempos. Monique, você já disse que perdoou uma traição. Mas como é que vocês dois veem essa questão de poliamor e fidelidade? Você se assim, tipo, hoje em dia tá de boa. Olha, eu sou taurina, possessiva, ciumenta. Não rola poliamor comigo. Mas não... Cara, dedicar. Eu também sou taurina, mas eu fiquei pensando, será que eu sou tudo isso? Ou você pensou, comigo rola um poliamor. É, exatamente. Então, estranho, comigo rola. Pelo menos homenagem, né? É. Eu sou super... Eu sou super a favor do poliamor. Inclusive essa coisa de traição, eu acho bastante relativo. Porque eu acho que a traição depende não só do que você faz, mas de como você faz, né? Porque eu acho que tem uma coisa por trás disso tudo, que é o cuidado e a não exposição do parceiro ou da parceira. Eu acho que isso determina muito a ação que você tá fazendo. Eu sou super a favor do poliamor, de todos os tipos. É tipo uma diferenciação entre fidelidade e lealdade, o que você faz? Mais ou menos por isso. É o que o senso comum seria mais ou menos isso. Enganar é diferente de mentir nesse sentido? Cara, depende. Depende dos acordos, depende da forma, depende de muita coisa. É difícil julgar assim, por alto. Até lê um tweet aqui, hein, do Rafael Zandoná. Ele diz, poliamor não existe. É suruba gourmet perecível. Oi, primo, tudo bem? É suruba o quê? Eu não entendi. Suruba gourmet perecível. Gourmet perecível. E por que não? Qual é o problema? Olha aqui, qualquer gato vira-lata tem uma vida sexual mais sadia que a nossa. Tá em cartaz no Teatro Gazeta, pra passar aqui o serviço pras pessoas que se interessaram a assistir a peça, na Avenida Paulista 900, aqui, quase em frente à Jovem Pan. De sexta a domingo? Sexta a domingo. Sexta e domingo, às oito da noite. E sábado, às dez da noite. A gente tá numa curta temporada. Ficamos até o dia 19 de novembro. Então, gente, vamos aproveitar. Pô, a direção da Bibi. É, a supervisão dela, né? A direção da Rafa Amado, da Rafaela Amado, com supervisão da Bibi. A Bibi faz uma direção geral, né? Conceitua. Uma concepção, é. Mas tem um contato direto com vocês também ali no palco? Teve rápido, teve, teve. Como é que foi a experiência? Já tinham tido uma experiência com a Bibi Ferreira? Não, não. Foi a primeira vez e dá um certo pânico. É, é, exatamente. Você ficou em pânico? Ah, sim, até porque ela conhece muito do espetáculo. E é uma atriz que, assim, pra gente é uma referência, né? Pra nós, jovens atrizes. Então, pra ter a Bibi ali, era um prestígio muito, foi um prestígio muito grande. Olha, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no Morning Show. A gente teve uma conversa aqui com a Monique Alfradique e o Emiliano Dávila, que estão aí atuando. Vivem o papel de Marcelo e Tati, na peça Qualquer Gato Vira Lata, tem uma vida sexual mais sadia que a nossa. Em cartaz no Teatro Gazeta, repetindo aqui o serviço, sexta e domingos, às 8 horas da noite. E aos sábados, um pouco mais tarde, às 10 horas da noite. Obrigado, Vinícius. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E estão todos os ouvintes convidadíssimos. Todo mundo que tá ligadinho aqui no Jovem Pan. Tá todo mundo convidado pra ir lá no Teatro Gazeta. Obrigada, Edgar. Obrigado vocês. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Beijo.